E aí galera do canal Fefranco Pro, beleza? Se liga só, como eu comentei com vocês no vídeo anterior em relação a minha vida e academia Mas a gente também tem um espaço fora, que a gente respira isso aqui Mas ao mesmo tempo a gente precisa de um momento de relaxamento, certo? Hoje eu tô aqui na academia, eu tenho que treinar Eu vou gravar com a Record hoje uma matéria especial aí de um cara que tá emagrecendo Do Bruno, tá fazendo um trabalho bem bacana A gente tá com uma surpresa aí legal pra aparecer na TV E tamo aqui ó, já deu um doping, né? Pra dar uma trabalhada na mente aí e dar uma energia E logo mais o Alemão a registrar em nós A gente gravando um pouquinho do que a gente faz hoje Gostar um pouquinho da sua história Quer dizer, você sempre, ninguém é massa desse tamanho Forte e tal, tudo certo Você era macrinho, você era gordinho Como é que você era na sua infância? Eu sempre tive uma linha que deu morfo Uma linha mais longe de linha, magro Braços longos, pernas longas Pegava bola Sempre fui ligado à atividade física Sempre gostei muito de esporte Ao grupo mais próximo a competições Sempre gostei de ganhar Fui um cara meio viciado a isso, sabe? Acho que o brasileiro tem esse medo competitivo Então isso me motivava bastante também Eu também sou jogador de futebol Aí, como no futebol, como na estreia não brigando Fiberado em dois times, a câmera que amolou A gente trabalhou em um joguinho, o joguinho nacional, a joguinha portuguesa Nacional revelava grandes jogadores Na portuguesa também, né? Na portuguesa, eu li salão, depois participando Depois, a perda de examinamento No campo eu não tinha um padrinho Uma vez eu fui fazer um teste E rodou todo mundo nesse teste Eu fiquei com essa história Eu nunca falei muito, como que falei disso na realidade? Fui fazer um teste uma vez e aconteceu uma peneira Aconteceu que passou todo mundo E o cara esqueceu de me chamar Eu fiquei muito emotivo com essa parada Isso é portuguesa? Não, isso foi num teste Acho que um padrinho que tinha arrumado aí na época Me levou e acabou por uma terceira Eu não lembro nem qual é o curso Pra você ter uma ideia Eu era mais de 45 E acabou meio que aquilo me frustrou bastante, sabe? Na época eu pedia o dinheiro pra ser jogador Eu acho que o dinheiro Eu acho que pede, né? Eu acho que tudo que envolve hoje Dinheiro, política, trabalho Aqueles níveis mais altos de status Entendi É o Brasil É o dinheiro 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 Eu tenho uma experiência bacana em relação a isso Tanto na categoria quanto no prático Aí eu acabei aprofundando mais Competi pela categoria júnior Com 20, 21 anos de idade Primeira vez Em terceiro lugar Depois eu parti com o bodybuild de novo Na categoria júnior ainda Peguei sexto lugar Eu vi que meu porte ali pro bodybuild não era tão efetivo Porque eu não tinha condições de investir no meu corpo Isso é uma questão que acontece muito hoje em dia Você tem que gastar muito dinheiro com suplemento Muito dinheiro com médico Muito dinheiro com corpo Então eu parti pro lado fitness Ganhei a garota fitness Fui vice-campeão em um ano 2010 e 2012 me consagrei campeão E aí acabei entrando mais nesse segmento de Fazer vídeo, gravações, Youtube, TV E aos poucos eu fui ter muito estado Até chegar na minha categoria final Que é do meu físico Era amador em 2014 E acabei entrando no profissional Aí depois quando eu entrei no profissional Porque eu ganhei o Arnold Brasil Depois eu fiz campeão em Madrid Depois eu fui overall dentro de Ohio 126 atletas eu combati Então eu acabei ganhando E a carreira decolou Eu me desplode Uma academia que tem um sucesso interessante Da mídia E tem bastantes resultados em alunos aqui E isso aqui pra mim tem preço também Eu tenho hoje também uma barbearia também De tanto que eu cortei o cabelo E trabalhei junto com um amigo meu Nessa questão de cortar Mostrar o trabalho dele Existem várias vantagens E a diferença entre eles E a diferença entre eles E o pé é difícil Não se é alucador Mas você precisa perder esse Resíduo em uma semana Você precisa de qualidade de vida e saúde Eu sei que eu posso morrer em qualquer momento Como o Dr. Alexandre falou Não é isso 51% 52% de corpo É realmente uma coisa muito grande É aquilo que você falou né É aquilo que você falou Quer dizer A televisão gravar é a última das objetivas Sim, pra gente não é o importante Não é o principal em si Lógico que isso aqui vai trazer motivação para as outras pessoas Mas é o que você É o que a gente começou Agora é pra você Aqui O meu trabalho é pra você Entendeu? Que fique pra sua vida Pra esse resultado que você vai ter E se a gente conseguir motivar outras pessoas É lógico Então a gente tá no caminho aí E como eu já tinha falado Eu só falei com o Bruno através do Whatsapp Eu já tô vendo o biotipo dele corporal né E é interessante a gente fazer um trabalho específico Pra essa questão de emagrecimento Não só focar nessa questão de perder peso Perder peso Porque a galera fica nesse negócio O negócio é perder peso Perder peso Mas só o perder peso Não vai trabalhar a sua parte hormonal Não vai trabalhar o seu metabolismo Não vai trabalhar o seu lado mental Entendeu? Logo mais a gente vai trocar esse tênis também Que não é de tênis de treino, tá? Vamos lá Desce outro Vamos sozinho Evita esticar todo o joelho Desce Desceu Desceu Bora, mãe Isso garoto Tô fazendo a careta por você aqui ó Bora Sem treino Sem treino Sem treino Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quanto a queimar Quanto a fritar Hora de comer é fácil né irmão Vamos agora Vou ficar mais acumulante na minha vida É isso mesmo A hora de comer é bem simples Bora pra fritar isso aí tudo que se acumulou agora irmão Vamos pra cima Mete as cara mano Mas não sei Olha a postura Olha a postura O Bruno ele tem que aprender a treinar de verdade Saber porque que a perninha dele levanta Porque que a perninha dele tá tremendo Porque que a musculatura do braço dele treme durante o treino Então essas questões que o corpo dele vai passar agora são fases novas E é isso que eu quero Quero adaptações novas ao corpo do Bruno Que o corpo dele passa por um entendimento e uma programação nova O corpo humano é muito adaptativo às situações Então vai ter duas semanas aqui Esse garoto já vai tá voando aqui comigo Desde que ele faça tudo aquilo que nós estamos planejando Então acho que o Bruno hoje foi excelente pro primeiro dia Ele tá um pouco assustado em relação a essa questão de força Mas Bruno fica tranquilo Que eu quero ver você pingando mano Isso que é importante Bora derreter essa gordura irmão É o que eu te expliquei Comer é simples Você entalar e arrebenta Mas aqui na hora de sofrer Que é o que eu quero ver Nunca mais quero chocolate na minha vida Boa sorte Obrigado E aí galera do canal Fefranco Pro Beleza? Liga só Eu tô aqui com o convidado especial O Bruno E aí? Tudo bom? Com o convidado com a gente aí E acabamos de juntar as forças né Bruno? Com o trabalho meu com você, com o doutor Alê As nutricionistas Eles vão pra cima Queria só que você Exatamente Queria só que você desse uma palha pro meu pessoal aí Dizer que você tá motivado a mudar de vida Com certeza Mudar o corpo Vou queimar essa gordura aqui ó Vou esmagar como você mesmo fala É isso aí Vamos derreter isso aí Esmagar, derreter tudo Vou ficar com um shape bonito Com o corpo modelado E eu tô animado pra isso E todo mundo que tá aí Que quer fazer isso também Espalha que sirva de motivação pra fazer também Se eu consigo você consegue aí doutor Alê Com certeza vai servir de motivação Eu já tô muito motivado com você Com essa parte que você me passa aí Com essa ansiedade Essa questão de querer aprender a treinar A gente fez nosso primeiro treino hoje O Bruno não treinou Quer dizer, o Bruno nunca treinou Nunca, nunca, nunca Nunca tinha feito musculação ainda Então foi tudo novo pra gente E hoje eu mostrei pra ele um pouquinho do nosso mundo Você que acompanha a gente sabe como é que funciona E esse cara aqui ó Vai queimar tudo Não vai ter mais não Vamos arrancar dele isso aí Beleza? Então Bruno, eu queria te agradecer Essa presa aí no meu canal Esse trabalho que você tá fazendo aí Junto com o doutor Alê O pessoal da TV Vamos pra cima mano Vamos mostrar pra essa galera aí Que você pode E eles também podem Eu agradeço muito pela confiança Pode ter certeza Que eu não vou desapontar você E nem a galera do canal aí Pô, felizão moleque Foi um prazer Obrigado, feliz Mano, tamo junto É nóis